Meio So Amarelo é um romance importantíssimo, que fala muito da cultura nigeriana. E a Joseli Aguiar vai contar um pouquinho pra gente sobre o contexto dessa obra. Bom, é uma história sobre a guerra de Biafra, que foi uma guerra civil na Nigéria. E a Eschimamanda é extremamente talentosa, porque ela te coloca dentro dessa guerra, falando das pessoas que viveram essa guerra. Então você acompanha o dia a dia das pessoas que passaram pela guerra, uma família que na verdade passa por uma situação de guerra, duas irmãs. E você não consegue parar de ler, você acompanha, apesar de toda a violência que você encontra no livro. Você não consegue parar de ler, você enfrenta aquilo tudo, porque é extremamente comovente também. E falando um pouco sobre a autora, qual você acha que é a mensagem que a autora busca passar para os leitores? A Eschimamanda tem uma fala muito conhecida, que é sobre o perigo da história única. Então ela disse que é muito importante conhecer outros pontos de vista, outras vozes. Então eu acho que na obra dela ela faz exatamente isso, fica apresentando pontos de vista diferentes daqueles que a gente está acostumada a ver, a ouvir. Nuances da história africana, nuances inclusive da história contemporânea africana, que muitas vezes a gente conhece até a história antiga da África, que está relacionada à Constituição do Brasil, mas não está acompanhando exatamente o que está acontecendo nas últimas décadas. Então eu acho que essa é uma grande importância, da gente se aproximar, conhecer essa vida africana contemporânea, cheia de nuances que a Eschimamanda nos mostra. É isso aí, vale a pena ler meio sol amarelo. Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão. Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão.